Música E vamos lá, faz um tempo que eu não jogo nesse save, tá, tipo, é, apesar de, não, na verdade eu tá mantendo a frequência de vídeo, tá, porque eu não, faz um tempo que eu não jogo também nesse save, então, provavelmente aqui eu vou tá bem mais pior, bem mais pior de ruim do que nos outros episódios, é, no caso aqui antes que, assim, eu vou mostrar aqui nesse episódio logo, o farm lá que dá pra ganhar humanidades e almas, né, você não é, tipo, simplesmente dizendo que você vai ganhar humanidade, tá, Ah, mano, você tem uma chance de ganhar, deixa eu levar um para o meu aqui, hum, não tenho as Wayne Hinder, mas, dois, mas eu vou guardar pra, quando, só pra, esta, não sei, ou não, deixa eu ver se eu vou fazer, eu nem me lembro aqui, que eu tô com, jogando, tá, o jogo, não sei, então, eu acho que eu vou fazer destreza primeiro, eu não, eu não sei que eu vou fazer dinheiro, cara, aqui, ó, no caso aqui, o play spying aqui, você pode, deixa eu ganhar humanidade, vocês, vem aqui, pisa na ponte, e, volta, acho que eu já mostrei no outro vídeo, né, eu só não falei da possibilidade de ganhar humanidade, né, eu acho, tá, beleza, agora vamos lá, fazer os botos, eu posso ser ali por cima, eu posso, mas aqui, né, aqui vai ficar meio foda, porque, tipo, né, eu vou tomar dane, daí, vou ter que usar umas flash, que, blá blá blá, a não ser que corra mais rápido que o flash, não é, caralho, eu falei, mano, deixa eu ver aqui, eu acho que eu não peguei o paranoia, ele, do console, era, não, deixa eu ver, não, já peguei, beleza, ah, deixa eu saber, isso que eu não uso mesmo, deixa eu ver, deixa eu ver, eu já abri aqui, não, não é bem, tá, vamos usar o basement kill, descer, hum, descer, hum, caralho, o cara desce pra caralho, pra chegar nos esgotos, mas, de boa, e ele não vai chegar nos esgotos ainda, e, só chega no, aqui no Paraná, aqui no Paraná, aqui no, aqui embaixo, na residência, na residência, na residência, não, 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 não Fala com ele, blá 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 Ele vai pra... Ele vai pra... Vamos lá, né? Ahn... Tem rapidão, vamos só botar esse cabotinho aqui E... Peraí, vamos dar uma... Vamos dar uma bizoiada aqui no... No menu, rapidão Vamos lá aqui... Ahn... Sexta tem 9 Tenho... Dezoito humanidades, né? Humanidade 2 Ahn... Deixa eu ver, vamos usar o Goatminderzinho, né? Contra o Capra Dino... Deixa eu ver ali, deixa eu dar uma humanidade que levou... Levou 27, não, velho, eu vou... Fazer o seguinte, eu vou farmar um pouquinho, né? Só vou pegar a humanidade que tá aqui atrás Ahn... Eu vou farmar um pouco, tá? Eu vou pausar o vídeo, eu vou farmar um pouco E quando a gente tiver farmado bastante Eu volto pra... Né? A gente poder... Tá matando... Capra Dino, né? Talvez eu... Vinha na forma humana, sei lá... Vai que eu consiga alguém pra... Me ajudar aqui no Tailor, né? Que Capra Dino, né? É bem chatinho, né? Eu vou... Continuar de baixo com uma... Não muito forte, né? Mas... Beleza... Vamos salvar a humanidade... E eu vou pausar o vídeo... Aliás, deixa eu dar uma... Olha o visual aqui quanto que eu uso em render Tô dando de dano aqui, ó... Ah, eu ainda não posso aqui batalhar aí... Quanto que eu preciso? Ah, vinte e quatro de força, beleza Tem o Shigatano, eu sei que ela é destriza pura, né? Cara, esse Shigatano tá dando mais dano... Vamos fazer o teste aqui rapidão... Só pra ver se Shigatano tá dando mais dano que a... É... Provavelmente não, porque a Shigatano tá dando mais dano que a... Estras... Estras... Peraí, peraí... Estras... É... Não tá dando mais, hein? Ah... Não, 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 não... Uh... Peraí, deixa eu correr... Usar as respetas... Só não tá esse... Escapitinho aqui... É... Eu vou ali pegar o... Os set deles, né? Apesar de eu não usar os set deles... Eu vou ali, vou pegar... E... Gostei de fazer, eu vou ali passar, pegar os set deles... E vou falar um pouco pra conseguir um level decente pra... A gente pegar uma capa de mão, tá, galera? Só isso mesmo que eu vou fazer... Daí, no caso... Mais tarde eu volto, então... Até logo... Fala aí, galera! Beleza! Ok, voltei... Ahn... Bora lá, então, né? Vou ficar pra... Vou ficar pro diamond... Só mostrar aqui... No caso eu peio... Até eu levo 41... Tô com... Trinta de força... Eu peio força e... Vida, né? Ok... E... Só o peio mesmo pra... Pra botar... Como é que? Agora eu vou aumentar aqui... Vamos ver se a gente consegue matar os primeiros... Eu tô achando que não, porque... Ahn... 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 Não, não... Ahn... Não, não, não... Ele não sabe que é... Ahn... Ele não sabe de mim... Ahn... Vou sair daqui... Ahn... Velho sabe de mim... Ahn meu Deus do céu... Ahn... Vam ver se eu consegui... Caralho... Vai, vai, vai agora vai... e aí aí, porra nossa mano foi muito fácil, não havia de ficar farmando puta que pariu foi muito fácil agora vamos lá pros esgotos, né agora lá nossa, 6 mil almas que bosta 6 mil almas eu ganhei em um farm, tá ligado tipo, é muito inútil essas almas vamos subir aqui, né, pra liberar o carpalhante shrine vai que eu morro no caminho agora vai demorar um pouquinho pra cá se não me engano é 10 mil almas o próximo aqui vai ter uma mulherzinha que ela vem de curse transcende curse que tipo é um item que se deixa bater no seu time mas tem algumas aves que... tipo pera a gente abre aqui que merda eu esqueci disso não legal que tipo eu falei assim que tipo eu tinha aberto aqui mas não tinha aberto a passagem lá pra um deadburg eu não tinha aberto cara puta que pariu que demência é ué meu coração espada é sempre pela demência ali aqui se eu não me engano são algumas alminhas é 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 o E aí, eu peguei e fui, farmei pra caralho. Aqui vai ter aquele cara lá, o Domador de Peru, né? Que, no caso, esse daqui é um dos igrejas esquerdo. Eu não vou tá matando, porque, tipo, ele vai... Ele conta como um ferreiro, porque, tipo, ele upgrade aqui a mãozinha do Domador de Peru. Então, tipo, né? Não dá forma desse cara. Ah, cês entenderam, pessoal? Nossa, é. Vamo vir aqui. Vamo dar uma coisa desse cara aqui. Ah, bosta! Ah, errei! Foi. Meu, minha, são. Beleza. Vamo vim pegar logo pra fogueira. No caso aqui, eu vou vim pra fogueira aqui e vou dar um corte pra quando eu tiver lá em Firelink. Vou vim aqui, tá? Vou vim aqui na fogueira dos esgotos e vou dar um corte pra quando eu tiver lá em Firelink. Beleza. Eu vou tá usando o... Fogueira, porque, tipo, eles são... Eu tô mandando... Essa de fogo, né? Esse tem, tipo, muita... Muita... Muita coisa da fogueira. Tipo, puta que pariu. Eu vou chegar ali na fogueira. Vou... Tá em... Vida, né? Que eu tô mais precisando agora. Aqui vai ter mais esses filhos abutindo. Eu vou vim aqui pra... Não, eu tô tipo... Eita. Peraí. E eles tão morrendo aqui pra um hit só. Peraí, Jesus. É. Eu gosto não do데. Nem des conservative. Ex Kadido? E aí. Os uns de Quantos... Opa, vamo ver esse... Coguinha porque aqui dá pra falar tanto Lodge do Tenchert quanto Green do Tenchert. É, Green do Tenchert. Que no caso é pra... Águas divinas. Vamo usar bastante aqui, né? Abri a fogueira. Ok. Vamos botar já um da Kindle aqui, né? Beleza. Tem um Kindle. Ok. Agora... Pera aí. Vamo ver. Opa, o Level Vitalidade. Vamo montar Fiden. Beleza, galera. Agora eu vou dar um corte pra quando estiver lá em Firelink. Então... Já volto. Beleza, galera. Tô chegando aqui em Firelink. Agora a gente vai montar esse porrinho aqui. Vamos só falar com ele. Vamo ver se ainda não vai mudar nada, né? Sim. Aqui. Ahn... Vamos tentar. Esse aqui é o carinho que vende as magias e tal. Ahn... Beleza. No caso aqui tá o dono do de peru. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui o dono do de peru. Esse aqui é aquele NPC que... No caso... É... Eu não tenho escolha. Então eu não tenho escolha. Prepare-me. Beleza. Não. Eu não tenho escolha. Então eu não tenho escolha. Beleza. Me sirvei um rebelde para mil almas e uma humanidade. Mais uma magia e um... Anelzinho ali que tipo... Ele é bem... Não tem nenhum tipo... Ele vai... Ele vai tirar o seu som quando você anda, tá ligado? Deixa eu demonstrar aqui rapidamente. Ó. Ó. Ele vai tirar totalmente o som. Mas óbvio que eu não vou agarrar os meninos em do Ravel. É o que eu quero é ter esse... Quero ter a... Veracidade, né? Mas é isso então galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Me ajudar na informação. Compartilha com os amigos. Se inscreve. Porque eu vou ver se não me ajuda muito. Mas... Deixe seu like também, né? Isso me ajuda muito, muito, muito. Mas... Não mais é isso. Um grande abraço. E... Valeu.